Há que fazer um trabalho aqui nesta terra, que é uma terra magnífica, mas só na área do turismo, em que temos de ter uma grande responsabilidade a tentar a nossa posição na economia nacional. É o que é a cidade de jovem e, portanto, vamos trabalhar ainda muito com juventude, na educação, no desporto, na cultura e temos vindo também a requalificar tudo aquilo que é zona pública e também estamos a ter cada vez mais investimento privado na área da requalificação e da reabilitação urbana. E do nosso património cultural. Portanto, há um trabalho todo ele que está ainda por fazer, é um trabalho ambicioso, naturalmente, tem de ser ambicioso, nas autarquias e o poder autárquico é assim, está perto do cidadão e esse é o nosso objetivo, é servirmos as populações cada vez mais e melhor.